Olá pessoal, sou o Austin Luiz, repórter do site momentoverdadeiro.com. O tema do momento é política. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva presta depoimento hoje ao juiz Ricardo Soares de Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, na ação em que é acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente confirmou sua presença na Justiça Federal, em Brasília, às 10 horas da manhã desta terça-feira. Lula solicitou que o depoimento fosse prestado por meio de videoconferência a partir de São Bernardo do Campo, onde mora, mas teve o pedido negado pelo juiz. Como essa ação penal é pública, o depoimento não é fechado, mas a Justiça do Distrito Federal resolveu montar um esquema especial para o depoimento de Lula, com maior rigor no controle de entrada ao prédio. A Polícia Militar do Distrito Federal decidiu interditar a rua adjacente ao tribunal. A Justiça informou que a medida é para garantir a segurança e evitar manifestações a favor ou contrárias a Lula, muito próximas ao prédio. Na ação em que irá depor, Lula é réu, juntamente com o pecuarista José Carlos Bunlay, o banqueiro André Esteves, o ex-senador Delcídio do Amaral e mais três pessoas, todos acusados pelo Ministério Público Federal de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severó, para que ele não firmasse acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato. A denúncia, a primeira em que Lula se tornou réu na Lava Jato, foi aceita em julho do ano passado. Todos os réus negam as acusações. Em novembro de 2015, Delcídio do Amaral foi preso quando era líder do governo de Dilma, no Congresso, após ser gravado em seu gabinete por Bernardo Severó, filho de Nestor. No áudio, o então senador sugere um plano de fuga para o ex-diretor da Petrobras, que iria para o exterior, passando pelo Paraguai. Na gravação, Delcídio oferece ajuda de R$ 50 mil à família de Severó. Para o Ministério Público Federal, o objetivo era impedir que o ex-diretor descrevesse a atuação do então senador, bem como de Lula, André Esteves e Bunlay, no esquema de corrupção na Petrobras.